obviamente para ele chegar aqui na isca aqui ó, ele tem que desarmar lá uma jararaca, olha aí ó, tá vendo ela aí, Rafinha Pet, eu vou pegar esse cupim aqui e vou colocar lá dentro eles são muito curiosos os peixes, quem está perdido, o que se puder faça o maior número de armadilha possível porque assim aumenta as chances, e olha, já pegou isso, olha o tanto de, você está vendo a isca lá dentro, como é fácil, como é fácil, como é fácil você pegar, muito fácil você pegar, já está lá dentro, tá, então eu vou tirar elas e vou botar aqui de novo, que é para pegar mais e a quantidade são muito, olha, está vendo, a quantidade são muito, aqui você fazer dez vezes, você pega dez vezes e tem piaba grande aqui, então aqui se você fosse, se fosse para fazer pescar de, de, de anzol, você já tinha, né, bastante piaba, bastante e isca, e para armadilha que eu vou fazer, elas também são muito útil e enquanto você está trabalhando e não fez fogo ainda olha, uma piaba dessa você vai comendo crua mesmo, então para diminuir o risco, obviamente eu lhe aconselho e você tirar as vísceras, né, tirar você abre aqui a, a, a essa guerra, guerrazinha, esse trenzinho dela aqui, não sei como se chama guerra, guerra alguma coisa desse tipo e você espreme, né, você tira o, 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 o as vísceras dela, ó, você tira esse pouquinho de coisa, você pode colocar lá na, na na, na armadilha também que aumenta e você tira você tira você tira a cabeça se você tira a cabeça bote lá também, não jogue fora não é bom lavar aqui tem água com facilidade vou ligeirinho aqui lavar tendo água abundante assim você lava, né então, ó tá limpinha você come não é a mesma coisa de você comer um peixinho assado, muito gostoso, mas é proteína mexe um pouquinho na boca e algumas pessoas que não tem costume a ouvir achar muito ruim mas na selva pra você escapar você tem que ter esse instinto de comer o que aparecer e aqui é a concentração maior de proteína que você vai encontrar mais com facilidade você não pode jogar fora você tem que engolir tem que engolir e sustentar pra fazer as armadilhas pra pegar peixe maior usando as piabinhas como isca ó, cortei uma única árvore pequena em quatro pedaços eu vou fazer uma ponta em cada lado dele todo mundo sabe fazer isso vou cortar aqui fazendo as pontas não tem segredo todo mundo sabe fazer isso uma cobrinha aqui uma jararaca tá vendo ela ai? uma cobrinha uma cobrinha uma cobrinha uma cobrinha uma cobrinha vem perseguir as piabas então neste caso ela também serve de isca mas muito pequena essa é uma jararaca de água muito venenosa você ta vendo ai ó ó como ela nada bem ó esse pó ele é muito forte também eu uso dois cipós o cipó escala e esse aqui isso aqui você tem que fazer um primeiramente torcê-lo assim que é pra ele ficar flexível então você vai prender ó eu passo assim ou você pode passar eu geralmente passo assim ó e acosto deixando bem juntinho ó aí passo aí passo prendendo aí é só passar aqui por dentro é só pra manter o os troncos presos no outro então a armadilha aqui já tá pronta fazer o mecanismo pra ela tornar uma armadilha letal a sobrevivência é isso a sobrevivência cinquenta por cento é o seu psicológico é a você é ter a capacidade de aproveitar as oportunidades transformar uma peça bruta em uma arma em uma armadilha para você sobreviver então por isso que eu digo cinquenta por cento é de fato a mente a cabeça a inteligência para que você possa sobreviver então agora é só fazer outro mecanismo lá para fazer a armadilha bora lá preciso encontrar um galho que esteja estendido para dentro do rio porque aí vai te facilitar o seu trabalho como esse daqui esse galho então esse galho eu vou fazer é dele é uma plataforma que sustenta a armadilha a ser levantada para cima sustenta o peso da armadilha ter muito cuidado com essa armadilha porque ela você sabe lá embaixo tem ponta ela é uma armadilha letal se você nesse momento de você levantar eu passei lá em cima lá no galho lá não sei se está focado você está vendo lá mas passa lá em cima no galho e agora é levantar e fazer o mecanismo de disparo então não brinque debaixo dela não fique debaixo dela nem um minuto tenha muita atenção muito cuidado porque ela pode ser letal para quem está manuseando ela se não tiver esse cuidado então ela já está pronta eu vou levantar ela vou levantar ela eu vou fazer aqui embaixo só tipo uma vala que é exatamente para a água entrar e vou colocar a armadilha a ponto de o peixe para chegar até a isca tem que acionar e ela cai em cima então fácil de fazer e com certeza você está entendendo ela e ela é letal você está vendo aqui obviamente que ela é letal ela é letal para você colocar aqui para pegar peixe como ela é letal para você fazer na trilha de qualquer animal então em um caso de sobrevivência ela pode ajudar uma pessoa a escapar com sua vida passei lá em cima você está vendo lá então agora é só fazer o mecanismo de disparo a fenda está lá obviamente para o peixe chegar até a isca ele tem que só poder ir por lá então antes de chegar na isca ele aciona o mecanismo de disparo e essas pontas de pau deve pesar o que? uns 25 kg então obviamente peixe desse tamanho para baixo perfura segura e ele não tem a menor condição de sair esse tipo de armadilha acredito eu que só é melhor a noite porque a noite os peixes grandes principalmente os bagres ele sabe que os peixes menores dormem na beira então eles vêm para pegar e é onde eles caem na armadilha e você tem alimento essa lavancazinha um pouco mais comprida está segurando aí lá embaixo vê se você vê lá embaixo lá embaixo ela está segurando naquela varinha lá aí aqui ó a isca obviamente para ele chegar aqui na isca aqui ó ele tem que desarmar lá olha aí ó a isca fica aqui ó ele tem que para ele chegar lá na isca olha aí ó a isca fica aqui para ele chegar lá na isca obviamente ele tem que disparar primeiro e aí uma altura não muito alta para não dar tempo ele fugir aqui se espera pegar peixe grande bagre principalmente à noite então está armado mexeu lá você vê o disparo olha eu peguei duas e aí e aí você tem um canal que não cresce ou você tem vontade de abrir um canal mas não sabe como fazer o seu canal crescer eu tenho três canais monetizados e eu estou ensinando para você o passo a passo de como fazer o seu canal crescer e como transformar o seu hobby em um ganho seguro todos os meses é isso mesmo você aí na sua vida simples você pode ganhar tanto quanto um médico ou tanto quanto um advogado respeitando os animais e preservando a natureza eu estou deixando o link aí nos comentários fixos entre lá agora e aprenda tudo necessário para fazer o seu canal crescer ou mesmo abrir um canal e tornar-se esse canal em uma fonte de renda segura que você vai colocar os seus dados seu nome seu e-mail e confirmar e olha você pode pagar em até 12 vezes de 15 reais é isso mesmo é isso mesmo que agradeceu o